Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Nágio da Cardonete, sou pedagoga, para quem não me conhece, e no vídeo de hoje eu vou te dar cinco atividades para trabalhar o alfabeto. Atividade 1, pareamento. Olha só, bem simples, tá? A criança vai parear. Aqui eu peguei um papelão, escrevi o alfabeto, tem um potezinho com tampinhas com alfabeto, e a criança vai lá começar a achar as tampinhas, olhar o traçado, a letra, e colocar em cima da letra, do traçado, que é a letrinha. Parece fácil, né? Mas para quem está na fase inicial é muito importante parear e fazer essa atividade, tá? Olha a letrinha, observa o traçado e coloca lá, na letrinha, certo? Atividade 2, esconde, esconde, letra. Utilizo esse mesmo recurso que eu produzi, bem simples, e aí eu pego e escondo uma letra. Escondi a letra P, aí eu pergunto, que letra eu escondi? Eu uso mais para estratégia, para observar como que a criança vai fazer para me responder essa letra que ela escondeu. Se ela me responde com facilidade, se ela reconhece essa letra com facilidade, ou o que que ela usa, alguma coisa que tem na sala para ir lá buscar alguma informação, ou ela já reconhece, ou ela olha uma letrinha que está de um lado, outra que está do outro, ou ela começa desde o início. Então eu utilizo esconde, esconde letras para observar. Atividade número 3, bingo das letras. Então eu confeccionei de forma bem simples umas cartelas com as letras, né? E aí eu tenho tampinhas, tampinhas com o alfabeto, que a gente sorteia a letra. Vamos supor que eu sorteei a letra S. Eu não, a criança, né? Sortiu a letra S. Aí eu pergunto, como é que é o nome dessa letra? A criança vai dizer ou não. Se ela não sabe, eu digo, essa é a letra S, mas eu sempre espero que ela responda. Só se ela não conseguir responder, aí eu respondo, essa é a letra S. Qual é o som da letra S? Aí eu faço o som, e assim, de todas as letras que eu for sorteando. E a criança que tiver a letra, coloca uma tampinha, onde eu tenho um potinho cheio de tampinha, que as crianças adoram, colorida. Ou pode ser feijão, ou milho, seja o que for. E quem completar a cartela, grita bingo e ganha um pirulito. Essa atividade, trabalho, o bingo das letras. Atividade número 4. Bate mão, bate perna, bate alguma coisa alfabeto. Assim, ó, vou ensinar pra vocês. Bate, bate alfabeto. É assim, ó. A gente faz o alfabeto, só que nas vogais, a gente bate assim. E nas consoantes, a gente bate assim. Ou na mesa, ou na perna, trabalha os movimentos, trabalha a atenção, trabalha a ordem alfabética, trabalha as vogais, trabalha as consoantes. Então, assim. A, B, C, D, E, F, G, H, I. E assim vai. Quando for vogal, bate assim. Quando for consoante, bate normal assim. E a última, Z, assim. Tá? Porque a gente pode fazer um com o outro também. Mas agora, esse momento, não é bom fazer... É bom ter esse distanciamento, né? Então, agora, nesse momento, é bom fazer perna com perna, mesa, parede. O que der, tá? Bate, bate, alfabeto. Atividade número 5. Pescaria das letras. Eu confeccionei com rolinho de papel higiênico. Aqui, ó. Daí eu coloquei um EVA. Escrevi a letra. Bem simples, tá? Coloco as letras do alfabeto. Ou eu posso trabalhar também com as letras dos nomes dos colegas ou do pessoal da família, né? Aí eu coloco as letrinhas todas viradinhas pra criança, pra ela não ver. Aí, então, ela vai lá e pesca. Aqui eu produzi bem simples também. Uma varetinha com um aramezinho. Prendi com durex. Aí a criança vai lá e pesca uma letra. Pescou. Aí eu mostro pra ela. Que letra tu pescou? Aí ela vai olhar, porque ela não sabe que letra é, porque tá virado de costas. Aí ela vai olhar e vai me dizer. Que letra é? Se ela sabe, ela vai dizer. Letra P. Aí eu pergunto. Letra P é consoante ou vogal? Porque eu tenho um cestinho com consoantes ou vogais, tá? E a criança vai ter que colocar no cestinho da consoante o cestinho das vogais. E eu também pergunto se ela sabe me dizer uma palavra que começa com esta letra. Se ela tem um nome de pessoa, ela vai falar um nome de pessoa. Se ela sabe uma palavra, ela vai falar uma palavra. Se ela não sabe, a gente fala. Eu falo pra ela, tá bom? Essa é a atividade número 5. Pescaria das letras. E essas foram as dicas de atividade pra trabalhar o alfabeto com as crianças. Se você gostou, curte, compartilha. Se inscreve no canal. Todos os dias eu posto no meu perfil, casa do Aprender Prof. Nájda no Instagram. Dicas de atividade, conteúdo sobre educação. Se você quiser mais dicas, vai lá no meu Instagram e me segue, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!